Quando o assunto, gente, é composição de arranjos, o que não faltam são possibilidades da gente criar, né? Então, quando a gente pensa na montagem, o arranjo, ele tem aquela composição perfeita, ele tem aquela harmonia. E a harmonia, ela se dá com o quê? Com o vaso, que é a base que você vai escolher, não importa se é para uma mesa de jantar, se é para um arranjo de canto, se é para uma mesinha de centro, mas ele tem que ter aquela combinação harmônica, né? Então, você vai escolher a base ideal, que é o cachepô, é o vaso, a base que você vai montar, não importa se é uma peça alongada, se é um vaso de vidro, se é um vaso de cerâmica, se é uma cestaria, se é um cachepô de metal, se é um cachepô mais elegante, dourado, se é um murano, se é um vidro, né? Enfim, várias bases você pode escolher e justamente você precisa fazer aquela composição. Então, pensando na composição que você vai fazer, você vai escolher o quê? Os elementos que vão compor aquele arranjo, que são o quê? As folhas que você vai montar o seu arranjo, você vai escolher as flores e você vai escolher os complementos. Os complementos são aqueles detalhes, né? Que você faz para dar acabamento. E aí, quando a gente une a criatividade com essas composições que eu falei, né? A harmonia de você combinar a base, que é o seu vaso, as folhas, as flores e os complementos, além de você ter um arranjo diferenciado que encaixa dentro desses estilos decorativos, né? Você tem um arranjo que vende, um arranjo que as pessoas têm prazer em ter na sua casa. Então, você gera uma necessidade, um desejo que as pessoas nem sabiam que elas tinham, tá? Então, olha só que bacana. Então, é isso que faz com que as pessoas consumam, que elas comprem o seu arranjo. Essa diferenciação, essa naturalidade, a fluidez, que é justamente a harmonia perfeita na composição e na combinação de todos esses elementos juntos. Ficou claro, pessoal, pra vocês, tá? E o que é importante, gente, quando a gente escolhe a base? Você precisa harmonizar e combinar os tamanhos, tá? Então, você vai ter tamanhos que você precisa harmonizar com o vaso. Então, as pessoas erram, né? Elas escolhem folhas e flores muito maiores, muitas vezes, que o arranjo. E essa combinação, ela tem que estar o quê? Anota essa palavra. E-Q-E-LIBRADA. O que é o equilíbrio, né? E por que eu escolhi essa composição de elementos? Então, vamos começar de trás pra frente. Um arranjo desconstruído, utilizando os tons de amarelo e também usando uma base neutra. Então, nós temos algumas cores específicas que elas são neutras, que é o preto, o branco, o cinza, o fêndio, o bege, o marrom, porque elas vêm dessa paleta. O cinza vem do preto e do branco, por isso que ele é considerado uma cor neutra. E o prato e o lourado também é considerado uma cor neutra. Quando nós escolhemos cores neutras pra compor nas decorações e pra gente comprar, pra iniciar o nosso negócio, nós somos mais assertivos, porque as cores neutras, elas encaixam facilmente dentro de qualquer decoração. Mesmo que ela tenha uma paleta de cores, né? Eu consigo compor o arranjo amarelo com cinza, consigo compor, porque ela é uma cor complementar, né? Então, o amarelo, berinjela, né? Então, tem um ambiente berinjela colorido, eu consigo compor. E o que eu fiz aqui, gente, pra combinar como é que foi o critério? Qual foi a técnica que eu usei para combinar essas folhas e as flores, certo? Eu usei aqui a orquídea ou síndio, certo? Que é a chuva de ouro. Ela é o quê? Ela é uma orquídea suave e leve. E também, pra fazer a complementação, só que a orquídea, ela é o quê? Que eu sempre falo pra vocês, ela é uma flor exótica. A tulipa também é uma flor exótica. Então, quando eu penso que as duas são flores exóticas, elas já se combinam, elas já se complementam, certo? Pegaram o raciocínio? Aí, eu tenho o meu copo de leite que eu quis usar. Eu quis trazer um ponto de claridade, mas com a paleta de cores que tem no meu arranjo, certo? Então, o miolinho dele é amarelo. E ele é o quê? Olha só essa técnica aqui, né? Ele é mais uma flor mais aberta, mais ampla e mais lisinha. Aqui, a minha orquídea, a chuva de ouro, ela é... Tanto é que tem gente que chama ela dançante, né? Porque justamente ela tem mais miudinha e tem mais informação. Então, como é que eu faço o meu critério pra usar as técnicas de montagem de arranjos? Eu uso flores mais lisas, que são as flores protagonistas do meu arranjo, e eu mesclo com outras flores que elas têm mais movimento e mais fluidez. E a minha tulipa, ela é intermediária, ela também é lisinha. E as duas são exóticas. Então, ficou aqui o quê? Um casamento perfeito. Então, no meio, eu trouxe luminosidade. Nas duas extremidades, eu usei os tons de amarelo. Aí, eu não usei todo ele amarelo pra ele não ficar over, né? O que é over? Ficar demais, muito amarelão. Eu só trouxe uma flor que tivesse pequenos detalhes aqui. Se eu quisesse usar um antúrio aqui, se tivesse um tom clarinho, eu poderia usar. Se eu quisesse usar calas verdes, como eu já usei, poderia usar. Não precisaria ser brancas, né? Mas o que eu quero dizer? Uma flor que ela é protagonista, que ela é a mais lisa, ela se harmoniza mais com essas flores miúdas e menores. Então, foi esse critério que eu usei essa técnica de combinação pra você harmonizar. Aí, na parte de baixo, eu tenho que complementar. E eu falei pra vocês que o meu arranjo, eu enxergo ele de baixo, meio e cima. Então, pra quê? Pra enxergar a profundidade do meu arranjo, tá? Aí, usei o quê? Os complementos, que são justamente, no caso, o complemento aqui do meu arranjo, quem é? São as sementinhas, que elas são complementos miudinhos, delicados e suaves. Se eu colocasse aqui um outro complemento que tivesse uma carga de informação, por exemplo, eu vou colocar aqui um eucalipto. Não ia harmonizar tão bem, porque o eucalipto, ele não é tão exótico pra harmonizar com esse tipo de folha. O outro complemento que eu usei foi o quê? O meu verde e amarelo desidratado, certo? Então, eu usei aqui o complemento pra ele trazer também um pontinho de cor e trazer um pouco de altura aqui atrás. Agora, prestem atenção aqui, tá? Que tipo de folha tem a minha tulipa? A minha tulipa, ela tem uma folha alongada, pontuda, certo? Não é uma folha redondinha, tá? O meu copo de leite, como é que é o formato da folha? Prestem atenção aqui agora, gente. Não desviem, tá? O copo de leite, qual é o formato da folha dele? Ela é uma folha alongada também, certo? A minha orquídea, oncíndium, chuva de ouro, como é que é o formato da folha? Alongada também. E se eu tenho todas as flores com folhas alongadas e pontudas, o que que eu vou usar no meu arranjo? Folhas alongadas e pontudas. Uau! Que é isso, Cris? Gente, vocês não vão mais errar na hora de montar o arranjo, né? Pelo amor de Deus! Segura essa e anota no seu caderno porque eu não quero mais ver ninguém errando essa técnica aqui da escolha das flores e das folhas, tá? Pegaram, né, gente? Pegaram. Aí, gente, o que que eu tenho aqui? Eu usei pra fazer a parte de trás, tá? A complementação, usei as folhas da orquídea, tá? Alongadas. Aí, gente, eu usei o que agora aqui? Folhas leques pra fazer a base, tá? Por quê? Porque eu tenho muitas informações na base de flores do meu arranjo. Como eu tenho muitas informações como o quê? A sementinha, que ela é bem cheinha de informações, bem miudinha. A chuva de ouro, ela tem muita informação, muita carga de elementos. Eu não vou usar aqui atrás uma costela de adão, gente, porque a folha da costela de adão, ela também tem uma carga de informações, porque ela é o quê? Vazada. As folhas dessas flores, elas são o quê? Sólidas, lisas, alongadas. Aí, o que que eu vou usar? Eu vou usar também folhas fechadas na parte onde eu tenho bastante informação. Pegaram essa também? Aí, Cris, onde é que eu posso usar as folhas mais vazadas? Eu vou usar justamente onde eu não tenho tanta informação no meu arranjo, que é justamente na lateral, onde eu tenho uma combinação de folhas alongadas e lisas. Olha só. Aí, eu tenho um cruzamento de combinações que deixam o meu arranjo harmônico e não um arranjo cheio de bagunça, desorganizado, confuso. Bem importante também quando você vai combinar os elementos. você precisa ajustar os tamanhos, né, gente? Porque o tamanho também é importante. Aí, imagina, eu vou pegar uma cala que é desse tamanhão aqui, gigantesca, e vou colocar aqui no meu arranjo. Você pode colocar uma flor um pouco maior? Pode, mas não uma flor gigante. Então, o que que as pessoas fazem? Colocam uma flor gigante ali no meio quando eu enxergo o meu arranjo, eu só enxergo aquela flor gigantesca no meio do meu arranjo. Certo, gente? Então, cuidado na hora de combinar as flores e as folhas, porque a proporção tem a ver com o equilíbrio do nosso arranjo. E quando você erra na proporção, é um erro gravíssimo que você comete na hora de combinar. Outra combinação que você faz está relacionada às cores que você vai montar. Então, aqui, o que, por que que eu escolhi essa folha, né? Além dela ser a folha ideal para usar no meu arranjo, ela justamente tem o que? As mesmas tonalidades que estão presentes aqui no miolo da orquídea. Então, eu trago um pouquinho dessas tonalidades que estão presentes nas minhas flores para fazer a harmonização do meu arranjo. E ele fica o quê? Harmonioso e equilibrado. Porque o que vende é a combinação perfeita. e aí e aí E aí